Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu estou aqui mais uma vez com o PS 2017 pra vocês Com uma série de Liga Master, beleza? Aqui é o Barcelona, como vocês já podem ver aqui A gente vai dar continuidade já pra jogar a próxima partida, beleza? Enquanto vai carregando aqui, deixa dois avisos pra vocês muito importantes Se vocês caíram aqui de paraquedas e não é inscrito ainda Não conhece o canal nem nada Primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever Aperta no botãozinho vermelho aí embaixo Se inscrever, ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo Que sai vídeo aqui no canal toda semana, né? Não é todos os dias, mas toda semana Como eu não tenho muito tempo, não estou sem tempo agora de postar todos os dias Mas está saindo vídeo a cada um dia Por exemplo, sai hoje, pula um dia e sai no dia seguinte e assim consecutivamente E também já deixa seu like aí pra me ajudar no canal aí E pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo Também me segue lá no Instagram, vou deixar aparecendo aí em cima Instagram.com.br E começa a partir da partida E começa a partir da partida Logo, logo já vai acabar o lag Temos que ganhar aqui pra gente melhorar nossa posição no campeonato, né? Porque senão vai ficar complicada Porra, parece que foi falta ali, hein? Errei o passe Ui, fiz uma falta feia aqui agora Meu Deus Amarelo também já no início do jogo também Isso é ruim Ele acabou tropeçando por ali Que bolaça Olha aí, uma grande chance agora Lá vai a bomba Ah, chegou muito jogador ali Daí nem deu espaço muito Ah, não tava Eu achei que ia estar impedido até Não pegou legal e errou Olha que lançamento ele fez Ele chegou no carrinho Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta Xiii, será que vai chegar nele? Foi bem na defesa Foi muito bem O cara já roubou minha bola ali Ah, o goleirão ali já Já pegou Colocou a bola na frente Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Olha só que bola enfiada pelo alto Foi dali mesmo Lá pra dentro da área perigosa Juiz apita Tiro livre direto Ixi, mais uma falta agora O cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus Achei que ia passar ali no meio dos jogadores Pra pegar lá na frente Já pra Bater de frente com o goleiro Jamais Não deu, né? Tem que mandar a bola lá na frente Aí não De categoria no passe Tinha mais atacante do que o zagueiro Como é que perde esse lance Tá certo Tá certo pelo chão Dificunda a defesa Aí, goleirão Ainda bem que saiu Lateral nossa Que lindo lance dele Ele chega pra fazer o corte Ele consegue afastar a bola na hora certa Barcelona Olá, só Achei que nem ia ter chance agora Que ainda consegui fazer o gol Meu Deus do céu Vamos ver o replay até agora Que isso que eu quero ver Qualquer um não tinha como pegar essa bola Que categoria Que frieza pra finalizar desse jeito Golaço, né? Só peguei Ele adiu chute Pá O goleiro quando caiu no chão A bola já tava entrando lá dentro Golaço Já vamos de novo aqui Tomei um pouquinho de água aqui Tá calor Vamos tentar fazer mais um gol aí Pra ficar mais tranquilo no jogo Pra fora Olha só De onde ele mandou pra área Um passe rasteirinho Beleza Que bolaça Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele Muito habilidoso Ah, eu ia dominar no peito Pra chutar Quase que o cara ainda Do time outro ali Faz gol contra Acabou o primeiro tempo já O melhor é mais time E a questão só agora É tentar manter o pico E manter o ritmo Tá 1 a 0 Até aqui Vamos pro segundo tempo Vamos pra cima com tudo Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Ixi Mas chutei longe agora Ainda o cara chegou no carrinho Ao mesmo tempo Começou bem o segundo tempo Lá na frente Pra cima do adversário É agora Grande chance pra ele Ui Achei que ia entrar agora Futei meio que em diagonal Tem hora no futebol Que você precisa fazer Não pensar Pensou demais E perdeu o gol Agora tem jogo É outra história Depois da parada Do intervalo Não sei não Tô achando que esse passe aí Tá comprido demais Jogou a bola lá pela ponta Olha só Quanta habilidade Foi bem no lance Foi bem no lance Esse é o cara que ele está precisando caprichar mais Esse é o tipo do cara Que mesmo quando não tá legal Chama a marcação do adversário E abre espaço E abre espaço Para os companheiros Ah, quase alcancei Lá vai ela pela lateral Lateral nossa, né Ah, a bola saiu Falta Ainda bem que meu O leirão pegou ali Ah, eu achei que ele não ia Tentar tirar a bola ali Aquela hora Achei que ele ia Permanecer correndo ainda do lado Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Muito bom Ele recuperou a bola Achei que ia ser falta aqui agora Derrubei o cara no chão Ah, prensou no pé do cara Acho que prensou, né Vamos ver o replay Se vai aparecer Ainda bem que conseguiu recuperar ainda Ah, perdi a bola Várias vezes Meio que demorou ali pra O louco, o cara deu um Meu Deus, o cara Dominou Jogado ali Jogou a bola na área De qualquer jeito Faltou o capricho Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Ah, foi muito forte Fez o passe por entre os zagueiros Outro ataque precioso Os caras jogaram fora Que bolaça O juiz acaba dando uma falta Ah, mais uma falta perto da área Ui, ainda bem o goleirão pegou Despachou lá pra frente Eles ficam muito atrás Falta criatividade pra conseguir avançar Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Tá dando uns lagzinhos às vezes Mas dá nada Opa, mandou pro gol Ui, quase que faz gol Imagina se faz Ia ferrar tudo agora Olha que bonito Que bela troca de passes Que jogada vistosa Mas precisa ir pra frente, pô E buscar o gol O ataque Buscar o gol O ataque E eu tô tentando, né Mas eu não consigo nem Pegar a bola aqui agora Os caras estão Acabou o jogo, ó Ainda bem, né Porque se Só consegui fazer um gol Não consegui fazer mais Mas tá bom É o que tem Pra hoje Vamos ver aqui Se a gente subiu de posição Ou não Na classificação Da Da tabela, né Que a gente tá bem Meio que ruim A gente tá meio pra baixo Da tabela ali Permanecemos no mesmo, né Com nove pontos E estamos Em décimo quarto O saldo ligou Menos cinco Temos que melhorar bastante Isso pra gente tentar subir Uma colocação boa A gente não tá No rebaixamento ali Nem nada Mas, né Temos que melhorar isso Melhorar um pouco mais Pra distanciar, né Vamos ver se vai ter Alguma informação Aqui agora Na parte de escritório Alguma coisa assim Ou de jogador, né Pra gente já ir mostrando Pra vocês, né O próximo jogo Vai ser só agora Dia 14 Que vai ser o próximo vídeo Também aí pra vocês, né Vamos ver Aparece o assistente ali Pá Tem gerenciar Time Negociação Vamos ver o que tem aqui Observações Melhores pontos fracos Jogadores observados Vamos ver o que tem aqui 21 anos 28 e 27 Vamos pegar esse goleiro De Esse Quer dizer Acho que é zagueiro, né Com 21 anos Iniciar E os outros eu não vou pegar Porque já tá com a idade Mas, né Então vamos pegar esse aqui Que é novo só Vamos ver aqui Informações Meu time Situação do jogador Alguém se machucou Acho Talvez Não, tá suspenso Dois jogadores Mas Então é isso, né galera Deixa esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Já deixa seu dedo no like aí Que é muito importante Pra mim saber Se você tá gostando da série Ou não, beleza Mas mesmo se não estiver gostando Deixa o like aí Comenta aí embaixo O que você acha Sobre a série E também Se você é novo Com o cara de paraquedas Aqui e não sabe O que tá fazendo Até aqui no vídeo Já se inscreve Primeira coisa Já se inscreve E ativa o sininho De notificação Pra você não perder Mais nenhum vídeo Aqui no canal Sai vídeo aqui toda semana Então por isso Que você tem que ativar O sininho Pra você não perder Me segue também Lá no Instagram Deixa aparecendo aí Aqui em cima Instagram.com Barra G Gustavo 007 Segue lá Pra você ficar Por dentro De tudo Beleza Então é isso Falou Até a próxima E tchau E tchau